E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou ensinar a vocês como vocês vão ativar a conta de administrador no Windows 7, beleza? Sua conta é limitada, você não consegue fazer algumas coisas. Por isso que eu tô fazendo essa videoaula, pra ajudar vocês pra não ser limitada, pra ser totalmente administrativa do Windows 7, beleza? Eu vou ensinar hoje como ativar a conta de administrador do Windows 7 primeiro. Depois de ativar ela, pra começar, clica no menu iniciar, digita nessa caixinha aqui, pesquisar programas e arquivos. Digita CMD, CMD, esse aqui ó. Vai aparecer esse aqui, você clica com o botão direito e dá executar como administrador. Eu vou deixar o código aí também. Eu vou deixar o código. Peraí pessoal. Com o botão direito e dá executar como administrador. É essa daqui ó. Esse comando aqui, beleza? Você digita net espaço user. Net espaço user. Espaço administrador. Administrator. Não é administrador. Não é administrador. Porque no pronto de comando tem que ser tudo em inglês, mas no Windows 7 é em português mesmo. Administrator. Espaço. Barra. Ative. Dois pontos. Yes. Yes. Vai aparecer esse aqui. Peraí. Peraí pessoal. Copia aqui. Deixa eu ver. Dá um colar. Você digita administrador. Você digita administrador. Eu falei errado. Digita administrador mesmo. Que tá errado aqui o comando. Administrator. Aí se... Depois que ativar vai aparecer isso aqui. Comando concluído com isto. Aí você reinicia. Pra você colocar uma senha. Vai no iniciar. Paneiro de controle. É... Conta de usuário e segurança familiar. Conta de usuário. Clica em... Clica em... Criar uma senha para a conta. E coloca a senha em tudo. Beleza? Aí beleza. Só isso. Beleza? Eu vou deixar os códigos aí pra o comando aí. Beleza? É... Só isso. Essa foi mais uma videoaula. Até a próxima.